E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Maravilha! Professor Rafael pra mais uma aulinha aí hoje com vocês, né? Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Conseguiu descansar bastante? Beleza! Professor conseguiu descansar bastante também e tá pronto aí pra mais uma semana aí, iniciando mais uma semana nessa terça-feira aí, beleza? Então o que que nós iremos fazer hoje, tá? Primeiramente quero que vocês façam um alongamento, tá? Ficamos uns diazinhos parados ali tudo, então alonguem bem, tá? Pra gente não se machucar. Depois desse alongamento, o que nós iremos fazer? Nós vamos trabalhar um pouquinho de esportes, tá? Vamos trabalhar os quatro esportes ali que são o que é mais passado aí nas escolas aí no Brasil, tá? Que é o futebol, o basquete, o vôlei e o handebol, tá bom? Como que a gente vai fazer isso daí? Primeiramente a gente vai trabalhar com o futebol, tá? A gente vai fazer o passe, tá bom? Vocês já fizeram lá na Fênix, já fizemos aqui já nas videoaulas também, beleza? Então como que vai ser? A gente vai pegar e vai tocar, vai dar um toquezinho, tá? Com a lateral do pé, depois ali na prática eu vou mostrar pra vocês certinho como que é o movimento, tá? A gente vai fazer esse movimento aí dez vezes com cada perna, tá? Faz com a perna primeiro com a dominante, que normalmente vai ficar... Cada um tem uma, né? No meu caso é a esquerda, tá? Primeiro eu vou fazer com a esquerda e depois eu vou fazer com a direita, beleza? E aí vocês veem qual fica melhor pra vocês. Depois que a gente fizer isso, a gente vai passar pro vôlei, tá? O vôlei a gente vai fazer o passe do vôlei também, né? O toque normalmente que a gente diz, né? Tem uma forma correta de ser feito esse toque. Como que é? Normalmente é feito quase com um triângulo com a mão e a gente faz isso aqui, ó. Empurra com a ponta dos dedos, tá? Então, lá na Fênix a gente já tava tentando trabalhar esse toque aí já lá com a rede e tudo. E agora a gente vai retomar essa tentativa aí, beleza? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer sozinhos na parede, tá? Então, dez vezes ali fazendo o toquezinho também, beleza? Depois que nós fizermos isso, o que nós iremos fazer? A gente vai repetir com um amigo, tá? Com alguém aí de casa. Vai chamar alguém de casa pra fazer junto com você, tá? Então, primeiro faz ali o passezinho com o pé e a pessoa vai levar a bola pra você. Dez vezes com ambas as pernas e depois jogar o toquinho do vôlei que a gente chama, beleza? Terminamos isso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar ali agora pro arremesso do handebol, tá? Então, a gente vai, como se fosse um tiro ao alvo, tá? Então, a gente vai arremessar, tá? A gente vai arremessando a bola lá, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa, dez com cada mão, beleza? Então, a gente vai trabalhar bastante essa questão, por isso de fazer o alongamentinho primeiro, beleza? Depois que a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cesta, a gente vai fazer o basquete, tá? Então, a gente vai fazer o arremesso do basquete, beleza? Vai fazer dez cestas também, não precisa fazer a cesta, mas são dez arremessos também, beleza? Aqui não tem questão de mão, tá? É dez vezes e acabou, beleza? E por último, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o chute, tá? Do futebol, vamos retomar o futebol ali, tá? Que vai ser chutando a bola ali pra tentar acertar uma garrafa que vai estar parada lá, belezinha? Então, na prática ali, vocês vão ver também como é que vai funcionar, belezinha? Terminou de fazer isso, repete toda essa sequência aí três vezes, beleza, galerinha? Então, vamos com calma, bem tranquilos lá, vamos brincando, se divertindo. E vocês podem fazer isso o dia inteiro, se vocês quiserem, mas aqui eu quero que vocês façam só esse período, beleza? Então, bora lá pra prática, valeu! Vai, vamos com grubóri, vamos com grubóri. Agora vamos para a parte dos arremessos, beleza? Galerinha minha pra lá tá, ó, arremessar, tá bom? Não deu bola agora, tá? Agora eu vou começar a compra, ó. Agora vamos para o basquete, beleza? É isso aí? 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 Tá, né? Eu vou fazer três, dois ali. Porque nós ficamos um vídeo muito extenso também, beleza galerinha? Então, vamos com calma, bem tranquilos ali, ó. Vocês viram que você não precisa ficar num tamanho muito grande de espaço não, pode ficar num espaço mais reduzido ali, que é mais pela questão da gente fazer a prática do movimento ali, tá bom? De jogar, do tocar, do chutar, do passe do futebol, do arremesso, do handebol e tudo mais. Então sim, aproveitem Curtam, se divirtam Chame alguém pra brincar com vocês Pode fazer uma competição Pra ver quem faz mais esses Obrigadão, até a próxima Tchau, tchau galera